Mas estar bem nas redes sociais ainda hoje é para poucos, para poucas empresas, estar bem nas redes sociais. E em 2016 o que mudou até agora é que aumentou muito a concorrência, não só nas redes sociais, mas em pesquisas Google, os preços da publicidade dispararam, a concorrência externa, nomeadamente de Espanha, mas de outros países, aumentou muito para Portugal também, coisa que não existia na altura. Portanto, o mercado ainda não estava aquecido na altura. O Covid o que é que fez? Fez talvez dar aqui um avanço talvez de mais uns 5 anos de rajada num ano só, no digital. E a prova disso o que é? Por um lado, as empresas, não diria em desespero, mas em alta velocidade procuram ajuda em profissionais, comigo e com outros, em Portugal estamos muito bem servidos, profissionais de marketing digital procuram ajuda para estarem bem no digital, têm consciência que não estão bem, as que não estão bem, algumas também estão bem, mas é uma melhoria. Por outro lado, também é uma procura muito grande de pessoas que se querem ou especializar ou pessoas que do zero querem aprender redes sociais e marketing digital. E 2020 foi o ano atípico nesta procura tanto de profissionais como de empresas, coisa que já vinha a acontecer mas acelerou muito. Como disseste muito bem, o Covid para algumas, para a maioria das coisas foi mau, obviamente, mas para muitas atividades acabou por acelerar o processo, a medicina, o avanço, a colaboração entre as investigações para a vacina, no marketing digital, enfim, e muitos outros negócios. Mas sim, no digital claramente foi um boom, isso aí não há qualquer dúvida, em Portugal e no mundo. Então, vamos lá.